Olha, ralei a abobrinha, só um pouco, o tanto que eu vou usar, ralei nesse ralador aqui. Se não tiver, rala no que tiver aí, tá bom? Dois ovos, é o único que eu tenho aqui, pode pôr mais. Se quiser pôr três, quatro, fica melhor ainda. Só coloquei dois porque eu só tenho dois. Tá? Só vou bater um pouquinho, ó, só pra dissolver, ó. Não precisa ficar batendo não, só dá uma misturadinha nela. Tá vendo? Tá vendo? Olha, um pouquinho de tempero, ó, aí você mexe. Aí, já tira isso daqui. Coloca a abobrinha. Ó, vou colocar tudo. Tudo que eu ralei. Agora vem com uma colher e mexe. Ó, vou misturar tudo. Uma mão da aveia. Mexe. Aí, dependendo. Por exemplo, ah, você colocou pouco ovo, igual eu coloquei, vai ficar meio duro, hein? Aí, o que que faz? Um golinho de leite. Ó, vou colocar um pouquinho só de leite, tá vendo? Um pouco de cebolinha. Mexe. Pra ficar coloridinho, eu vou colocar um pouquinho de cenoura. Poderia colocar tomate? Poderia. Só que eu não tenho tomate, meu tomate acabou. Tá? Eu faço com o que tem. Ó. E assim, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, não. Então, eu ainda não coloquei o trigo, tá? Mas vou colocar de pouquinho. Ao invés de colocar trigo, eu vou colocar tapioca. Por que eu tenho tapioca aqui? Ó, coloquei duas colheres. Colocou tapioca, não precisa colocar pó royal, porque a tapioca já cresce, né? Sei lá, mas se quiser colocar, coloca. Mexe direitinho. Bom, eu não gosto de pimenta rosa. Mas eu comprei, agora tem que usar. Eu não gosto porque ela tem um sabor perfumado. Não que eu não goste das ervas aromáticas. É essa pimenta que eu não... Não ficou muito gostoso no meu paladar, não. Mas eu uso. Enquanto tiver, eu vou usar ela até acabar. Eu acrescento também um pouquinho de chia. Chia é muito rica em ômega 3. Ela tem um tanto de propriedade bom. Ó. E ervas finas. É, o que que são essas ervas finas? Orégano, salsinha, cebolinha. Ah, é um monte de tempero. A gente já compra pronto, né? Ó. Eu vou até colocar um pouquinho de pó royal. Vê? Olha. Um pouquinho de pó royal. Tá? E agora eu vou colocar... Cebola que eu fatiei naquele fatiador também. Ah, agora já vou pra panela. Ó, vou pra panela. Ela já tem até um pouquinho de azeite. Por quê? Porque eu fiz no almoço. Aí sobrou. Eu comi o resto no café da tarde. E agora eu tô usando a panela de novo. Economizar água. Olha lá. Eu coloquei aqui. Deve equivaler a duas, três colheres de sopa, mais ou menos. Ok? Espero aquecer um pouquinho. Um pouquinho só, não muito. E já vou colocar. Olha como ficou. Ficou bem uniforme. Agora eu já vou tampar. Se quiser colocar um queijinho por cima, pode. Tá? Pode colocar. Só que eu, no meu, agora eu não vou colocar. Tá? Então a gente vai deixar aqui. Eu tava no cinco, ó. Pra poder esquentar, eu já vou passar por três. Vou esquecer. Vou lá fazer outra coisa. E de vez em quando vem cá, dá uma espiadinha. A hora que começar a soltar assim, ó. Ali que você vem com a colher, né. E vai fazendo assim. Você já vai ver que tá assadinho. Tá? Já virei. Acho que agora eu vou pôr um queijinho aqui em cima. Vai ficar bom. Olha. Coloquei duas fatias de queijo. E agora eu tampo. E deixo aqui. Olha lá. Tá no três ainda. Já está prontinho. Vou comer a metade agora. Porque essa é minha janta. E... Eu não sei se eu vou conseguir tirar. Opa. Opa. Consegui. Pronto. O outro eu vou deixar pra amanhã. Ó. Pra tomar café. Porque eu parei de comer pão. Então eu como essas coisas. Vou deixar aqui pra amanhã. Se vocês estão me ouvindo, tá tudo certo? Muito boa noite. Olha que delícia. Em primeiro lugar, é uma sensação imensa. Tá bom, viu? Estar aqui com vocês. Tá perfeito.